Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também tem sempre o link lá para o sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente através do link me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus para você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí que vai ser fera, valeu! Bem-vindos nerds gloriosos, tetum dos fãs de Jorge, aqui quem fala é o Ogro, estamos de volta com as jogadas dos inscritos, se você quer participar, atenção velho, atenção que eu não acredito, eu falo todo o vídeo como é que participa e o que mais acontece é vir gente no Instagram, que ele não diz assim, ah, como é que participa, como é que participa? Você vai pegar sua jogada, você vai upar no YouTube, você pega o link do YouTube e joga no nosso Discord, o endereço do Discord é discord.gg, barra jogue como um ogro, tem lá uma aba lá, clipes e jogadas, você joga sua jogada e fala, valeu Ogrão, valeu, já tá valendo, não preciso me avisar, já tá valendo, eu busco lá nos clipes, tá ligado? Então sem mais delongas, vamos lá, esse é o AM Zika e o nome do vídeo é Perseguição de Helicóptero, vamos ver o que o AM Zika arrumou aqui, vai meter bala no helicóptero, ele tá com companheiros, né, o Victini, o Victini tá aqui com eles, são dúvidos, tem um cara ali com o braçante verde da Rave 7, ele começa a meter bala, tá com a grau 556, gloriosa, não vai derrubar esse helicóptero nunca, vai derrubar nunca, vai derrubar nunca, vai derrubar nunca, tá vesgando, meu amigo, era o console, tá vesgando, sua mirinha na teta não está compensando, não derrubou ninguém, nem fudendo, nem fudendo, caralho, 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 eu não sei se vocês sabem, se o amigo tiver pelutando o helicóptero e você bater na ele, você morre, você morre instantâneo, não tem mimimi não, caralho, fiquei zoando ele que ele tava dando tiro no helicóptero, sacou o C4, pulou no helicóptero, destruiu, valeu, hein, Muzica, monstruoso, aqui nós temos nosso glorioso amigo, Yazanag, o nome do vídeo é Carzinha no Ferro, então imagino o que que tem acontecido, se vocês não quiserem colocar no título da, mentira, que resistiu o cara, que isso, meu parceirinho Yazanag, meu parceirinho de squad, já ganhamos vários juntos, se vocês não quiserem colocar o título no vídeo, é melhor, né, porque aí eu fico mais, a reação é mais original, dá pra gente, não é, porque você me spoilou aqui, Yazanag, belo tiro, parabéns, aqui nós vemos uma jogada do João Vitor, é no console, aparentemente, né, dá pra ver pelo blur, né, o motion blur, quando ele vira, João Vitor tá no modo saque e mandou uma jogadinha, ele deu respawn agora, tá caindo de paraquedas, tá de metralhadora na mão, vai ter que fuzilar o cara até a morte, repulsou o sniper, nem fudendo, nem fudendo, João Vitor, nem, nossa, olha esses vídeos recomendados aqui, galera, ó, esse cara aqui deve ser bom, ó, entrevistou o My Next, ó, esses vídeos aqui recomendados, ah, velho, ó, os recomendados, velho, esse cara aqui deve ser bom, hein, dá aquela inscrevida lá no canal dele, ó, esse aqui é um vídeo do Kratos Tube, é, se chama Roubei a Arma Secreta, me spoilaram novamente, me spoilaram, mas, enfim, o editor separou, então deve ser bom, deve ser bom. Ah, é aquele time que ficam fazendo, fazendo a marcação lá do bunker, né, trocando e tal, será que ele foi na frente correndo e pegou a arma, né, que é um clipe, pô, eu vou parar de assistir clipe que veio com spoiler no título, teve xingo, pessoal metendo bala nele, é o bunker 11, né, que teve, que abriu na última atualização, e ele entrou lá e roubou a arma, pegou, 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 desbloqueou pra ele, desbloqueou pra ele, God, God Kratos, God Kratos, parabéns, o nome do usuário é Kratos Tube, ainda arregaçou o restante que veio ali, ó, ainda matou o restante do time. Ó, a regrinha nova do Ouro, a regrinha nova do Ouro, sem mandar clipe com o nome do que aconteceu, eu não vou nem olhar, se mandar clipe, tipo assim, o clipe, uma, dei, dei, três redes sortes de iscarelli, é, eu, porra, vou fazer react de quê? Depois chega e vai falar assim, o nome do clipe é... Ó, valeu Kratos, tamo junto. Aqui o cara mandou um clipe de dois minutos, o editor falou que era pra assistir a partida aqui, um e dez, ou seja, se você, ó, um, quatro clipe bonitinho aí, galera, dá uma capixada, dá uma capixada aí pro Ouro aí, velho, pra ficar um negócio legalzinho pra todo mundo, ó. Então ele, cadê? Tá andando devagarzinho, tá ratão, ó. Ah, não, ovelha, ovelha, olha só, o cara não viu, velho, o cara não viu. E o Jota Carvalho aqui tá andando devagarzinho. Nossa, olha essa lisma, velho, olha a velocidade que ele tá indo. Aí finalizou. Pô, mas o cara pintiu também, isso é solo, isso é modo solo, velho. Bela finalização, parabéns, senhor Jota Carvalho. Ah, foi ratão, foi ratão, parabéns, foi ratão. Falta só cortar o vídeo aqui, bonitinho. Corta, 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 por favorzinho. Aqui o nosso participante, Rodrigo da Costa, e o vídeo se chama RPG mais ensaboado do Ozone. O que é que vai acontecer? Vai ter um RPG ensaboado. RPG ensaboado, isso já é spoiler, tô cansado de spoiler, tô cansado de spoiler. Coloca o título assim, pulei na Nutella e veja no que deu. Não é um mitrola não. Ali tem um veículo, já sei que ele vai explodir o veículo com o RPG, já puxou o RPG, fiquei ensaboado. Olha o RPG ensaboado. Olha o RPG ensaboado. O RPG é o quê? O quê? O RPG passou embaixo do carro. O quê? Oh, Activision Blizzard. Oh, Activision Blizzard. Olha isso, velho. Peraí, 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 peraí. Fui surpreendido aqui. Peraí. Olha. Que pecado, velho. Ainda foi atropelado depois. Nada a ver, velho. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nem fundendo, nem fundendo, nem fundendo. Não, 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 não. Olha o soltinho, velho. Olha isso, olha isso. Olha só, velho. Ah, não, dos detrimentos. Ah, não, Activision. Ah, não. FitWord. Ah, não, velho. Olha isso, velho. Ah, não. Ah, não é possível. Não é possível. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Pode mandar vídeo de fails também, tá? Se você jogou aquela granada na parede, explodiu você, matou seu esquadrão, não tem problema. Manda que é até mais divertido, tá ligado? Pode mandar, pode mandar. Senhor, manda ainda, marca assim, ó, fail. Eu vou olhar a fail, vou falar assim. Ah, quero ver isso aqui. Se mandar fails, mandar vídeo engraçado, ganha mais prioridade aí pro ogrão. Beleza? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do ogrom. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.